Senhoras e senhores, tudo bem? Bem, meu nome é Emílio Zagai, com 42 anos e alguns meses eu sofri um acidente vascular cerebral, um abc, esquema, mas agora tá muito diferente, tá bom demais, zoio, a vida é hoje. Agora nós vamos conhecer o Chile, mas antes, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe com seus amigos, é muito importante pra nós. O Chile tava mais ou menos perto, então a saudade do Brasil tava batendo. Eu passei umas duas semanas recorrendo esse país. Tinha muito estrangeiro, da França, do Brasil e dos chilenos. Ele tava trabalhando na estrada e me falou, a vida é tranquilidade. Oh, muito difícil, né? O que confunde a gente, desde a minha percepção, é quando confunde a felicidade com a facilidade das coisas. O material não faz a felicidade. Você pode ter um monte de coisas hoje em dia, avanços, tecnologias. Hoje em dia a gente, por exemplo, aqui em Chile, se aleja do que é uma cidade. Quero viver tranquilo, não ter ruído, não conhecer lugares, conhecer pessoas, ter mais hermandade com os outros países. Não sei, encerra um monte de coisas a felicidade. Felicidade, pra mim, está no dia a dia. Na vida normal. Para ser feliz, não todas as coisas são fáceis, senão que tem que luchar por os sonhos. A minha definição da felicidade, a minha felicidade é o mundo, viver surto, igual um passarito, dormir onde eu possa. Essa, pra mim, é a felicidade. A paz. Quando eu estou em paz, acho que estou feliz. A paz comigo mesma, a paz com os outros. A paz. A paz. A paz. A paz. A paz. Se inscreva. Se inscreva.